Salmo 27 Confiança em Deus e anelo pela sua presença Salmo de Davi O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no Seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no Seu pavilhão, no oculto do Seu tabernáculo me esconderá, por me há sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no Seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando Tu disseste, Buscai o meu rosto, o meu coração te disse a Ti. O Teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a Tua face e não rejeites ao Teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria, sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém. Amém.